Eu conheci a Dani na casa de uma amiga da gente, né, que é amiga minha, que era amiga dela também, a Adelita, né, a gente tava lá assistindo um filme lá, não eu acho, não me engano, eu vi ela pela primeira vez, achei bonita e tal, mas no momento eu não queria nada não, daí foi assim, depois de um tempo, quando encontrei ela num show, na faixa da Pai Quirê, que eu peguei o telefone dela, me interessei mais um pouco, e foi quando, depois a gente marcou de sair do show do Vitor Léo, e foi mais ou menos assim, olha o VTV, Oi, quem fala, Dani? Oi, Dani, tudo bem? É o Zu. Oi, Zu, tudo bem, e você? Bom. E aí, Dani, vamos lá no show hoje? Você vai no show hoje do Vitor Léo? Você vai do quê? Comigo no carro, eu vou botar no carro sozinho. Vamos comigo, vamos. Vai com quem? Uma amiga sua? Vai eu, uma amiga. Ah, tá. Que horas que é que eu passo aí? Dá pra você passar 15 pras 8? 15 pras 8? Beleza, então, tchau, tchau. Tá ótimo, então. Fala, Zu. Ô, Goiara, vagabundo, beleza? Daí, vamos pro show hoje, Goiara? Combinei com as meninas lá, com a Dani e a amiga dela, veio no show do Vitor Léo. Beleza, 7h45, então? Então, falou, então. Passa aí, beleza. Então, falou, então. Falou, tchau. E aí, Goiara, tomou uma cerveja lá? Opa, tá, não demorou. Ô, Daniel, vamos buscar uma cerveja lá, tá? Já nem volta, né, Daniel? É, Ponsu, vai lá, vai lá. Vamos buscar uma cerveja lá. Nois, Manoel, vai nois. Ô, louco, Zu, a Dani tá maior gatona, hein? Você acha, mas tá linda, né? Ah, eu acho que ela tá aqui de você, hein? Ah, vou pra cima então, Manoel. Vai que tá mole, hein? Tá mole, então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Fada, fada querida Dona, a minha vida Você se foi, levou meu calor Você se foi, mas não me levou Lua, lua de encanto Moça, pra quem eu canto Ela levou minha magia Mas ela é Minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto um gel de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de condão Tocando meu coração Madrugada, dia todo não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda Meu conto de amor Algo aqui me diz que essa paixão não é igual O meu sentimento deve mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Minha fada do amor